Meus amigos, vamos combinar. Vamos aprender a aproveitar. Jack Rama estava aqui a lutar sozinho com o seu partido. Nós, porque não entendíamos, achávamos que era assunto de política. Mas, afinal de contas, aquele senhor era libertador. Estava a ver algo que nós não conseguíamos ver. Aquele queria libertar o país. Mas, porque não entendemos, deixávamos ele morrer sem conseguir alcançar o que ele alcançou. Deus levantou outra pessoa, a Zagaia. Nós, ah, porque ele fuma suruma. É porque ele é artista. É porque, talvez, os pais morreram no tempo de guerra. É porque está contra o frilismo. Não entendemos. Deixávamos ele morrer sem conseguir libertar este país. Mas Deus é misericordioso. Levantou outro homem corajoso, íntegro, que sabe, um visionário, que sabe ver a frente. Venâncio Mondiani, vamos aproveitar. É, esta vez, apoiarmos o Venâncio Mondiani. Aqui a causa não é por causa de política, não é por causa do Podemos, não é por causa do Venâncio. Aqui a causa é libertar o país que está nas mãos alheias, desses estrangeiros, desse regime sanguessuga, sanguinários. O governo que está preocupado em perseguir o seu povo, além de libertar. Tem forças para lutar para o seu povo, disparar para o seu povo, matar o seu povo. Mas aqui tem insurgentes que estão em Cabo Delgado. Eles não vão para lá. Criam cães de raça, bulldogs, para perseguir o coelho povo. Vamos aproveitar. Já foi decreto de novo, decreto de novo. Decretou-se o nosso presidente, Venâncio Mondiani. É, para você, gosta ou não gosta? É do Partido Frelimo, é contigo. O importante é que quando chegar esse dia, você vai de trabalhar. Se você trabalhar, o problema é teu. Então, Venâncio é o nosso presidente. Quinta-feira já foi decretado. Quinta e sexta. Paralisação do país. Nenhuma atividade tem que ser feita. Exce para aqueles de 95% que são necessárias. Mas, meus amigos chaperos, vamos combinar. Vocês chaperos, se virem na estrada com o vosso carro, vamos estragar. Porque essa causa, se o país ficar bem, não é para mim só, não é para Venâncio, não é para Podemos. É para todos nós, vamos desfrutar. Então, chaperos, você que é de fudido, remetente, eu vou lá. Porque eu vim na segunda-feira. Enquanto outros queriam marchar, vocês estão a fazer chapa. Quinta-feira, chaperos. Está aqui, material. Está vendo isso aqui? É para vidros e lâmpadas. Isto aqui. Vidros e lâmpadas. Se você sair fora, querendo incomodar, primeiro é porrada, porrada bendada. Depois, se você ser muito forte, isto aqui. A gente tem fio aqui no braço, não é para você morrer. Aqui no braço, aqui tem que furar aqui. Tirar no espetáculo, para você saber, você é indisciplinado. Se você quer se fazer de pesado, fudido, sabe lutar. Está aqui. Fia. Porrada. Quinta e sexta. Vamos libertar o país. O país está nas mãos alheias. O que a Freiremo está a fazer é o mesmo que aprendi na escola de história. O Colônia, o que fazia era isso mesmo. A Colônia veio aqui para explorar o país, para roubar os cenas do país, para a terra deles. É o que a Freiremo está a fazer é explorar o país, os nossos recursos minerais que nós temos aqui. Uma delas que você está a ver no mesmo estrada, ou carteiras, ou copos, ou pelo menos varrões. A rea sai daqui. Tudo sai daqui. Madeira sai daqui. Mas tudo nos compramos caro. É a vez que temos que aproveitar. Aproveitarmos o Venâncio Mondiani. É a terceira chance que Deus nos dá. Primeiro foi o Tchacama. Segundo, Azagaya. Terceiro é Tchacama. Vamos abrir olhos. Vamos abrir olhos. Vamos libertar o nosso país. Vamos trabalhar. Vamos lutar contra esse regime. Vamos apoiar o Venâncio. Vamos resgatar o país. Vamos resgatar o país. Diga força, energia, força. Vamos resgatar o país. Freiremo, fora. Perderam as eleições. E toda a culpa. Essa culpa toda que está acontecendo. PGR sabe. Porque eles é que tinham que prender as pessoas que roubam votos. Porque aqueles papéis estavam selados. Como é que estão na mão da CME? Também isso é outra causa. Nós queremos freiremo, fora. Regime, fora. Assassinos, fora. Ladrões, fora. É só vocês verem. Estão melhor a pagar dívida. Nem sabemos. Uma dívida que eles extraíram. Somos, nós estamos a pagar. Por quê? Quinta-feira. Acabou a história. Nesta faca aqui. Não há de ficar. Ei, esqueci. Está indo para fazer a minha borracha? Uá, pontaria à distância. Ha, 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 ha. Tish. Ha, ha, ha. Tia. Tia.